Quem como Deus? Ninguém como Deus! Quem como Deus? Ninguém como Deus! Quem como Deus? Ninguém como Deus! Quem como Deus, quem como Deus, ninguém como Deus Quem como Deus, quem como Deus, ninguém como Deus São Miguel, Arcanjo, defendemos no combate Cobrimos com vosso escudo contra as cíliadas do mal Príncipe celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás São Miguel, Arcanjo, defendemos no combate Cobrimos com vosso escudo contra as cíliadas do mal Príncipe celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás Quem como Deus, quem como Deus, ninguém como Deus Quem como Deus, quem como Deus, ninguém como Deus O Sancte Micael, Arcanjo, defende-nos em prélio Contra nequicia, tinsidias, diaboli, esto presidio Impérito e te lhe deu suplices de precamo Tu foi príncipes milícia e celestes Satanás, Satanás Satanás, aliosco e espíritos malignos Cuidado e perdicione animar o pervacão Em mundo divino a virtude no inferno de todo Amém São Miguel, Arcanjo, defendemos no combate Cobrimos com vosso escudo contra as cíliadas do mal Príncipe celeste Príncipe celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás Quem como Deus, quem como Deus Quem como Deus, ninguém como Deus Quem como Deus, ninguém como Deus Quem como Deus, ninguém como Deus Ninguém como Deus O que Deus, ninguém como Deus, ninguém como Deus O que Deus, ninguém como Deus Legenda por Sônia Ruberti